Olá, meus queridos aventureiros! Tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo para falar da viagem que eu vou fazer daqui a 4 dias. Então, faltam 4 dias, estou bem animado. Para quem não sabe, eu estou indo para a Europa, vou visitar Lisboa, Amsterdã, Berlim e Milão. E eu vou em busca, além de conhecer esses países, também de pesquisar como funciona a área do design nessas cidades. Claro que eu vou acabar descobrindo outras informações que eu não sei, talvez de outras áreas de trabalho. Então, se você tem interesse, por favor, sigam o canal e compartilhem com os amigos de vocês que têm interesse nesse assunto, porque vai ter muita coisa legal e vocês vão gostar. Então, já se inscreve aqui embaixo, tá bom? Vamos lá, então. Bom, como eu disse, eu não estou indo somente para passear, então eu vou conversar com algumas empresas. Mas como é que eu estou fazendo para me preparar com relação a isso? Há alguns meses atrás, eu já comecei a pesquisar no LinkedIn algumas empresas nessas cidades e comecei a me aplicar para várias vagas de emprego. Então, eu montava o meu currículo e enviava para eles. Eu até cheguei a fazer uma entrevista no Booking.com em Amsterdã. Infelizmente, não deu certo, principalmente por conta de eu não estar próximo ao país. Então, eles levam em conta muito isso, né? Porque é muito mais fácil eles darem preferência a uma pessoa que está na Europa que eu via o que me interessava mais e mandei um e-mail direto para eles falando que eu estaria no período X, na cidade, e gostaria de visitá-los. Não mencionei que gostaria de trabalhar com eles, não mencionei se tinha vagas de trabalhos abertos, simplesmente mencionei que eu queria conversar com eles para entender como estava a área do design, etc., na cidade como também no país como um todo. Então, alguns já me responderam positivamente, falando sim, venha conhecer a gente, venha conversar com a gente, quem sabe não surgirem novas oportunidades. Outras empresas também me responderam falando que estavam muito ocupadas e que não ia ter ninguém para me atender. E tiveram outras também que falaram assim, quando você estiver aqui na cidade, dá uma ligada para a gente que a gente tenta arranjar um horário para vocês. Então, foi uma tática bem legal. Porém, existiam algumas empresas que não me respondiam também por e-mail. Então, eu usei uma outra tática que é muito interessante, que foi procurar essas empresas pelo Facebook. Porque parece, né? Que é uma coisa meio informal, mas é nesse momento que a gente vê como o Facebook também está tornando algo para trabalho. Então, eu fui atrás dessas empresas e mandei mensagem para eles, não mandei uma mensagem informal, ainda muito parecida com o e-mail, mas não tão formal quanto o e-mail. E essas empresas começaram a responder, né? Eu falei para elas que estaria na data X e algumas me responderam que sim, poderiam encontrar com eles na empresa. Ou algumas respondendo que não, também falando que não ia ter tempo. E também tiveram outras que falaram que quando você estiver aqui, por favor, ligue para a gente que a gente vai tentar arranjar um horário ou a gente volta a conversar. Então, assim, não é impossível você entrar em contato com empresas de fora, não é impossível você conseguir um emprego por lá. Basta você utilizar todas as ferramentas que você tem e dar a cara a tapa, sabe? Tem que tentar porque uma hora dá certo. E é isso que eu estou indo atrás. Então, gente, espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês que estão procurando emprego fora do país. Ah, e lembrando que eu tenho cidadania italiana, então eu não estou indo para tentar algum subemprego, né? Eu estou tentando realmente trabalhar na minha área. Então, isso é muito importante. Não vão ilegais, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem ligados, tá? Eu vou tentar fazer vídeos até a data da viagem. Uma coisa bem informativa para vocês. e compartilhem esses vídeos com os amigos de vocês porque vai ser bem legal tudo que vai vir por aí, beleza? Faltam quatro dias, hein, gente? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!